Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, trazendo hoje um tutorial sobre Material Social Card. Quer dizer, vamos simular uma espécie de cartão aí na web, usando efeitos de transição material, como você acabou de ver. Claro, você vai precisar ver o tutorial de Clippath que publicamos há algum tempo atrás. Então tá aparecendo aí no card, se você já tem noções de Clippath, pode ficar tranquilo, mas seria bom que você assistisse a esse vídeo antes pra você entender as coisas melhor. E como esse tutorial ficou um pouquinho mais extenso, vamos dividi-lo em algumas partes. Essa aqui vai ser a primeira parte e publicaremos na sequência as demais. Então vamos lá! Então vamos lá, moçada! Já estamos aqui com o VS Code aberto. Nosso projeto é um BFB tranquilo, normal, não fizemos nada ainda. Tá aparecendo aí no card um link do vídeo para o BFB explicando o que é o Basic Front Boiler Plate. Se você ainda não conhece, se você não acompanha os vídeos aqui do canal, dá uma olhadinha. E basicamente já fizemos o nosso npm install aqui e vamos fazer agora npm start, que ele vai subir um servidorzinho aí pra gente conseguir mexer em tempo real. E toda a edição que a gente fizer em qualquer arquivo, ele vai atualizar pra gente em tempo real. Então, como ele mesmo indica, acessando aqui esse endereço, a coisa já está funcionando pelo título que a gente consegue ver, que é o BFB. Esse projeto, como ele é um pouquinho mais extenso, ele provavelmente vai ser dividido em algumas partes. Vamos fazer um teste pra ver se a didática fica legal? E hoje vamos fazer somente o HTML. Na próxima aula faremos o CSS e se não ficar tão extenso também, juntamos também o JavaScript. Vamos ver se dá pra assistir em dois vídeos então, o primeiro com HTML e o segundo com CSS e JavaScript. Entretanto, se ficar muito comprido também o vídeo de CSS, a gente faz um terceiro e aí fica um tutorial em três partes. HTML, CSS e JavaScript, combinado? Então, no VS Code, vamos abrir aqui o nosso arquivo index.html, recolhendo o terminal, por enquanto não precisamos dele aqui. E a primeira coisa, é claro, é mudar o title. Tá legal? Uma coisa que eu pensei também é usar uma fonte personalizada. Então, aqui, logo depois da declaração da meta Viewport, vamos colocar uma chamada a uma fonte do Google Fonts. Nosso cartão social Material é composto de um formato retangular e, quando se clica no respectivo botãozinho, ele faz uma abertura de conteúdo, de modo em que vai revelando isso conforme o shape cresce. Então, no HTML, temos que colocar todos esses elementos pra receberem a estilização devida. Vamos começar aqui, mexendo em body, e vai ficar interessante se ele tiver uma espécie de wrapper, né? Alguma coisa que vai envolver todos os cards. Podemos colocar aqui, então, uma tag main, que eles vão ficar aqui dentro. E realmente fica semântico, porque é o conteúdo principal. Se já quisermos dar uma pista para a hora de codificar o CSS, já podemos definir uma classe aqui, não há problema nenhum. Pode ser lman. Você pode aí, se estiver acompanhando em tempo real, dar qualquer nome que você quiser, mas vamos manter aqui agora lman. No caso, podemos usar a tag article, porque semanticamente estaria correto, e já podemos até definir uma classe que seria ccard. E aí, teremos quatro deles, e uma ajudinha aqui do emit no VS Code, já daquela economizada aí na digitação, né? Mas, pra ficar mais fácil, vamos mexer em um só, e depois replicamos. Nesse momento, eles podem meio que ter o conteúdo idêntico, e depois damos uma pequena diferenciação aqui e ali, só pra simular um pouquinho o conteúdo mais puxado ao mundo real. Não sei bem se vai precisar, mas vamos colocar um elemento aqui dentro, que seria o ccard e o content. Não sei se vai precisar desse outro elemento, um subwrapper, vamos chamar assim, mas vamos colocar ele preventivamente, e ver o que vai dar aí mais pra frente. Pra começar, todo card terá o seu título, então podemos colocar aqui H1, controvérsias à parte, não é errado vários H1 em uma página, desde que esteja semanticamente correto, no caso, se tem vários articles e um H1 para cada um deles, não é errado. Tem uma pequena controvérsia aí, se deve ou se não deve, mas vamos seguir assim no nosso tutorial. Se já quisermos adiantar a classe, podemos aqui também, e ele será o ccard title. Lembrando, estamos usando a convenção BEM para dar nome às nossas classes. E a primeira aqui, por exemplo, pode ser material social card. Essa vai ser a nossa index, o card que vai aparecer assim que o site for carregado. Seria interessante também um texto logo abaixo aqui do nosso title. Colocaremos um parágrafo, e aqui seria ccard, e da sua preferência, pode ser text, pode ser alguma coisa que remeta a isso. No caso, eu vou colocar explanation, mas fica a seu critério aí um nome que você ache melhor para esse caso. E aqui, eu vou colocar um conteúdo aleatório qualquer, o nosso famoso Lory Y. Se realmente se tratasse de um protótipo para o mundo real, é interessante você não usar Lory Y. Coloque aí um texto fictício, mas mais próximo do que é encontrado no mundo real. Para apresentar um cliente, ou mesmo internamente a uma empresa, fica mais fácil da pessoa entender dessa maneira. Para fazer uma graça aqui, podemos colocar um call to action, e como ele vai se repetir, na verdade ele pode ser um componente à parte. Então, de repente, um cbutton dá conta do recado. Claro que não vamos enviar aqui propriamente para outros sites, ou fazer uma interação de enviar códigos interativos, esse tipo de coisa. Mas, fica aí, colocaremos o nosso tralha, e em cenários do mundo real, claro, haveria alguma ação de verdade aqui acontecendo. Para essa nossa índex, entre aspas, vamos colocar alguma coisa desse tipo, só para caracterizar que aquele primeiro card, a pessoa poderia enviar um e-mail, alguma coisa assim. E, para ser sincero, eu acho que essa seria a estrutura aí de cada card, esse seria o código HTML para cada um deles. Então, o que a gente vai fazer agora, é selecionar e duplicar aqui, ou melhor, multiplicar, porque precisamos de mais três deles para termos quatro cards. Então, está aí, vou recolher aqui para ficar mais visível. Temos nossa tag main, e dentro dela, quatro articles. Cada um deles será um card aí, dentro da nossa proposta, dentro do nosso exercício aí, de fazer um material social card. Para já dar uma diferenciada, vamos pegar o segundo aqui. Vamos supor que cada card desses seja referente a uma rede social da pessoa. O primeiro poderia ser o Instagram, por exemplo. Aqui no call to action, seria alguma coisa como ir para meu Instagram. E aí, para os demais, vamos fazer a mesma coisa. O próximo, quem sabe um LinkedIn. Então, vamos colocar LinkedIn. E aqui, ir para o meu LinkedIn. O terceiro pode ser o Twitter. Então, aqui vamos colocar Twitter e ir para o meu Twitter. E aqui no segundo, acho que a gente acabou colocando errado. Errado não, né? Porque a gente pode pôr o que quiser, mas a gente substituiu aqui. O segundo vai ser o Instagram. Então, aqui vamos trocar. Aqui o Instagram. O terceiro, que vai ser o LinkedIn. E o último vai ser o Twitter. Agora sim, ficou legal. Não que isso faça grande diferença, mas para o planejado, ficou dentro dessa ordem que foi mostrada aí. Só para ver como está ficando, apesar de ser HTML puro, vamos salvar aqui e dar uma olhada lá no Chrome. E por enquanto, temos isso daí. Quatro articles, que são filhos diretos de um main. Então, temos o primeiro, material social card, Instagram, LinkedIn e Twitter. HTML limpo, semântico, coisa fina. Então, voltando lá para o código, de repente, já podemos pensar no menuzinho, naqueles ícones que vão ficar ali embaixo, que vão efetivamente serem os triggers para as trocas de cards acontecerem. Então, vamos colocar aqui, eles não passam de um menu não ordenado, ou melhor, uma lista não ordenada. E aqui já podemos idealizar, tentar dar um passo à frente no nome da classe, como cmenu. Como vai corresponder a cada um dos cards, então ele terá 4li. Para acompanhar aqui o nosso ban, será cmenu e item. E dentro poderia ser um link, não teria problema nenhum. Mas como sabemos, de antemão, que será uma interação aqui, será um JavaScript que vai entrar em ação, acho que não tem problema de já adiantarmos um botão. E aí, em relação ao nome da classe, você coloque aí o que melhor você achar devido, mas eu vou aqui de cmenu, toggle. Não sei se é o mais apropriado, mas vai dar para entender que quando se clica, ele faz a troca do card. Dentro aqui, seria o label, né? Ou no nosso caso, como se trata somente de um ícone, vamos colocá-lo em cada um, respectivamente. Ou seja, 4 ícones, 1 para cada opção de menu, que corresponde ao seu card. O primeiro, aquela iconografia clássica da Index, da Home, que seria a casinha. Então, colocamos aqui, ao salvar o documento e olhar no Chrome, perceba que já está começando a nascer aí o menuzinho e vamos continuar. Aqui, então, eu vou colocar mais 3 itens com os seus respectivos ícones. Então, aí está. Temos aí o cmenu. Cmenu, item, que é cada um dos 4. Temos um botão, que é o cmenu, toggle. E, respectivamente, cada ícone que representa aí, cada card, cada conteúdo de card, associado ali no projetinho que estamos desenvolvendo, de Material Social Card. Salvando aqui e olhando no Chrome, temos aí aquele código limpíssimo. E aqui, não se preocupe, os ícones ainda não apareceram. É porque precisa destilizar também esse SBG para ele aparecer direitinho. No mais, eu acho que para o primeiro vídeo já está de bom tamanho. Claro que no mundo real, nem sempre é possível fazer assim tão divididinho. Primeiro HTML, depois CSS e depois JavaScript. Mas, didaticamente, vamos aproveitar a oportunidade aqui desse tutorial para fazer na ordem, entre aspas, né? Primeiro a camada de conteúdo, depois a apresentação e depois comportamento. Com certeza vai ser útil para esclarecer muito desse conceito aí de desenvolvimento em camadas. Um conceito muito importante quando a atuação é no front-end. Então, por agora é isso. Esse é o fim do primeiro vídeo. Temos aqui nosso HTML já estruturado. E nos próximos, vamos partir para a estilização com CSS e comportamento com JavaScript. Te espero lá, hein?